É quinta-feira hoje, 10 horas da manhã. Você já tá tomando uma cerveja e comendo umas azeitonas. Vai chegar de noite, peixe frito e costela suína. E cerveja. E cerveja. Tá ruim pra você? E só comer peixe. Nada de arroz e feijão. Nada de arroz e feijão, só mistura. Peixe e carne, só. Tá ruim? Tá bom demais. Tá bom demais. 85 anos. 85 anos. Ó, 85 anos. Ó, é onde que eu quero chegar um dia. Desse jeito. O quê? Eu quero chegar um dia nos 85, desse jeito. Feliz. Podendo tomar uma cervejinha. Muito bom. Muito bom. É onde que eu quero chegar. 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 Obrigado.